E oi gente, beleza? Aqui do Flanel Lene e bumm galera, mais um vídeo pro canal e dessa vez nós estamos aqui pra estar fazendo uma coisa bem diferente mesmo, beleza rapaziada? Que é o seguinte mano, hoje eu estou aqui no novo jogo de anime mano, sim rapaziada, o novo jogo de anime para celular rapaziada E mano, é o seguinte velho, esse jogo aqui tá muito, muito top, beleza rapaziada? Então mano, já vai deixando seu joinha aí velho, se inscreveu no canal caso não for inscrito mano, porque tem vídeo todos os dias aqui, beleza mano? Mas é o seguinte rapaziada velho, eu já testei um pouquinho do joguinho aqui velho, é um joguinho de anime bem legal mesmo velho Que eu gostei demais aqui velho, já joguei um pouquinho aqui pra ver como é que era o joguinho mano, e gostei demais, decidi trazendo pra vocês, beleza mano? É um joguinho novo aí que tá sendo produzido ainda mano, então tipo assim não tem muita coisa rapaziada E pode ver aqui mano, por enquanto só tem personagem do Dragon Ball mano, mas pelo que eu percebi aqui velho É um jogo de anime em si, então vai ter outros personagens velho, e olha isso aqui mano, tem muito personagem em si, tranquilo rapaziada? Mas depois a gente vem aqui mano, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é a mecânica do jogo, como que o jogo funciona velho Porque sério, tá bem legal mesmo, tranquilo mano, como eu falei pra vocês, jogo que é meio novo rapaziada Então mano, tem pouca sala, no caso aqui tá com uma sala aberta aqui velho, porque já tá meio tarde rapaziada Já são exatamente 3 da manhã aqui mano, então sério, já é resumindo, tem bastante pessoa até, porque mano, na moral, são muito tarde já, tranquilo rapaziada? Muito tarde mesmo velho, e olha isso aqui mano, um pessoal aqui velho, porque quer farmar aqui um em cima de mim mano Então calma aí velho, calma aí, opa, calma velho, calma calma cara, eu quero mostrar pro pessoal aqui como que é o jogo mano Mas eu acho que o pessoal não vai deixar muito bem velho, inclusive tem um Gokuzão ali, boladão, tranquilo rapaziada? Mais de boa rapaziada, basicamente mano, pra quem conhece aí velho, pra quem já tá vendo como é a mecânica mano Esse joguinho aqui é idêntico mano, aquele joguinho lá mano, chamado Sai Arena rapaziada Então mano, vamos tentar jogar um pouquinho aqui velho, mostrar pra vocês um pouco a mecânica do jogo velho E basicamente rapaziada, eu não modifiquei muito meus botões aí, então tipo assim, desculpa aí velho, se caso eu não consegui fazer tudo certinho Beleza mano, pá, vem cá moço, vem cá, ele tá com pouca vida velho, opa, não deixa ele pegar a vida não, calma Se eu deixar ele pegar a vida ali, ele vai recuperar a vida dele, vem cá, vem cá moço, vem cá, vem cá Calma mano, se eu conseguir acabar com ele, vai ser muito GG velho, calma mano, calma, calma, deixa eu conseguir velho Eita pega, vai, 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 mano, esse pau nem dou dano nele velho, tu consegue achar que nem dano eu dou, vou lá dar nele mano Caraca, aí ferra mano, aí ferra aqui, opa, toma, toma, calma, calma, opa, vem cá, toma, toma moço Eita pega, eu preciso carregar aqui velho, tô aprendendo aqui ainda velho, tô aprendendo aqui mano Então deixa eu carregar um pouco aqui mano, do meu aqui velho, no caso aqui agora né mano, como não é estado de Goku aqui velho Então já toma na fuça aí velho, opa, tem um Gokuzinho aqui também ó, eita pega, aí não dá rapaziada Porque esse jogo aqui também é apenas, tem um sistema de códigos bem legais, tranquilo mano Então vocês vão conseguir usar códigos aí rapaziada, e conseguir dinheirinho mano, pra tá conseguindo comprar as coisas aqui velho Então tipo assim mano, é bem legal mesmo velho, inclusive como o jogo é novo rapaziada Se você deixar muito, muito like nesse vídeo aqui velho, talvez a gente pode criar um código do canal mano Então velho, se você quer um código do canal aqui velho, com o Lenizinho aí no nome mano, sério Deixa muito like, muito, muito like nesse vídeo aqui velho Mas calma, deixa eu uma ideia, deixa eu uma ideia velho, mas eu não sei se vai dar certo, como é muito tarde agora rapaziada É, sala para fraco, não, é, só fracos aqui, é, vai ser assim mesmo, vou colocar só fraco aqui, beleza Vai ser isso mesmo, vai ter senha não, e deixa eu criar a sala aqui mano, deathmatchel Vou ainda colocar, não, teammatchel não, deathmatchel mesmo, altins, beleza, open Vou deixar aberto, e deixa eu colocar um mapinha aqui, forest, vai ser forest mesmo E só vão mano, calma aí, player mano, vou deixar 10 mesmo Eu não tô entendendo muito bem aqui rapaziada, mas eu vou fazer assim mesmo velho E vamos ver se vai entrar alguém aqui rapaziada, trouxe aqui mano, um carinha ele também é fraco mano Beleza velho, deu certo, deu certo aqui mano, deu muito certo mano, beleza Agora vem cá moço, vem cá, vem cá moço, vem cá, opa Beleza mano, ele tá tentando vir aqui ó, opa, toma na fuça Beleza mano, consegui, ó, 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 agora sim mano, agora tá justo velho Agora sim, isso aqui tá justo mano, agora sim, essa pior carinha tá justo aqui Opa, mano, esse torçou mais subsaidinho velho, eu não sei torçar mais subsaidinho Eu não sei torçar mais subsaidinho rapaziada, aí ferrou mano Aí ferrou rapaziada, aí ferrou mano, mas calma aí velho, calma aí, se eu ficar fazendo isso aqui assim ó Opa, eita, nossa tá muito dano velho Ele no super subsaidinho é muito forte, calma, 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 vou ficar assim ó Opa, beleza, calma, 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 calma aí velho, se ele ficar aqui assim ó Carrega um pouco nosso chique, beleza, carrega, ele vai vir aqui ó, ele vai vir aqui ó, fica vendo Ele vai vir aqui assim, opa, pula aqui, opa, ele tá atacando infinitamente Agora toma na fuça, tudo, 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 beleza mano, opa, vai virar Toma, toma, beleza, virou de novo, toma, toma, beleza Ah mano, tem um cara forte ali velho, tem um cara, ah mano, o cara babaca velho, ele entrou aqui mano Meu Deus velho, era só pra pessoa fraca mano, o cara vai entrar aqui, vai acabar com nossa graça velho Ah mano, aí é chato velho, aí é chato, aí os cara quebra aqui o nosso joguinho né mano Aí, aí, ferrou, 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 opa, mais uma pessoa fraca mano, mais uma pessoa fraca Tomara que aquele cara perceba mano, e não fica aqui né velho, porque na moral, aí vai ser muito brilho, vai ser muito zoado Toma, 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 beleza, acho que acabei com ele Aí mano, acabei com ele velho, ali no canto, isso mano, agora sim velho Agora sim tá legal mano, sim rapaziada, não sei se vocês viram lá mano, mas eu tinha pegado uma vidinha antes velho Que recuperou toda a minha vida mano, então calma aí, será que eu acho alguma aqui velho, porque eu tô precisando Eu tô precisando aqui mano, então vamos tentar achar alguma coisa aqui velho, cadê Ahn, não, não tem nada mano, que droga velho Tá bom mano, aquele carinha lá vai atrapalhar aqui a gente velho, mas tranquilo mano, tranquilo, tranquilo Então deixa ele lá mano, deixa eu ver, não acho que esses caras tão mano, acho que ninguém saiu velho Não sei se eles saíram rapaziada, porque não apareceu nada ali no chat, não sei se aparece Ferra muito o nosso rolê, mas calma, ah mano, o cara vai matar o carinha velho Que sacanagem velho, que sacanagem mano, pra que velho, pra que mano Tá, agora que tá tudo ferrado mesmo, agora que tá tudo ferrado mesmo Vamos tentar pegar aquele carinha antes né velho, calma aí mano, será que eu consigo acabar com ele Vou tentar só uma vez, vou tentar só uma vez, vou tentar só uma vez Toma, beleza, toma, toma, beleza, isso, deixa ele virar, opa, deixa ele virar aqui Toma, 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 vira de novo, toma, toma, toma Ah mano, eu pulei, eu pulei literalmente em cima do ataque do cara mano, mas não dá velho O cara dá um ataque na gente velho, mas beleza rapaziada mano Eu acho que vou tá saindo da sala aqui velho, deixando esses carinha aí mano Pra mim tá tentando ver a mecânica de compra aqui velho Porque esse carinha aqui realmente vai estragar Já estragou, já estragou o nosso alguém aqui Mas de boa mano, vamos tá vendo aqui velho, o que de personagem tem mano Porque eu me vi aqui, quando eu cliquei aqui mano, apareceu várias transformações velho Inclusive mano, eu tô com duas dessas coisas aqui velho Deixa eu ver quanto que é mano, beleza Tá, beleza, eu acho que não tá aparecendo aqui mano Mas, calma aí velho, calma aí, será que tem como por transformação velho, é isso? Não sei velho, não sei Calma aí mano, calma aí, calma aí Ah, tá aqui o preço, tá beleza, tá ali o preço E tem como conseguir rapaziada, fricões mano Eu acho que é vendo anúncio mano Deixa eu clicar aqui e 50 yellow, vamos ver aqui ó Tem como a gente comprar a personagem rapaziada, só vendo anúncio E beleza mano, voltamos aqui velho E é o seguinte mano, eu vi alguns anúncios aqui mano Sério, demorou um pouquinho velho Mas eu vi alguns anúncios aqui Pra finalmente conseguir comprar alguma coisa rapaziada Eita, pra mim tá conseguindo comprar esse Twenks aqui mano Que eu acho que ele vai ser um pouquinho mais forte que o nosso Goku velho Então, vamos comprar aqui velho Compramos aqui mano, vamos ver aqui É 500 pra comprar a próxima forma dele velho E depois, mas... É, tem que comprar a próxima, depois comprar a próxima Agora sim velho, agora tu pode vir Gokuzinho Agora tu pode vir aqui moço Agora vem mano, agora... Ah, agora que eu tô com o Kizinho aqui Toma, 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 beleza mano Beleza, carrega o nosso Kizinho aqui mano Vamos pular aqui de novo Toma, 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 toma Beleza, beleza Ó, tem dois agora, tem dois Opa, a gente quer vir aqui agora moleque Ah, agora vem mano, agora vem Agora você vem mano, agora você vem Isso mano, ah não, não, não Ai, 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 ferra, ai, ferra Calma aí mano que aí, ferra Mano, o cara vai vir ali velho E vai dar só um tapa na gente Então é melhor que sair um pouco correndo aqui Beleza velho Tá, ah mano, nossa Ó, ó, o Goku morreu com ataque só naquele ali velho O Goku morreu só com ataque só Então, a gente tá um pouquinho mais forte já né mano Tá um pouquinho mais forte Não tanto, mas já tá um pouquinho mais forte já né rapaziada Aí ó, matei um já mano Boa velho, consegui dois aqui ó Por ter matado ali Eu acho que matei dois seguido Então eu acabei conseguindo um dinheirinho mano Então isso é muito bom velho Tem um sistema aqui De quando você mata o pessoalzinho Você consegue dinheirinho velho Que é uma coisa bem legal, tranquilo Então vamos tá subindo aqui velho Vamos tentar acabar com esse Goku também velho Mas inclusive ele acabou com a gente Porque eu fiquei com medo Do cara que tava ali atrás mano Ai velho, tá bom, tá bom, tá bom Calma, calma mano Tá de boa, tá de boa por enquanto velho E o cara, mano Ó, esse aí, aí ferrou mano Aí me ferrou mano O cara deu um ataquezão ali velho Que eu não tive nem reação velho Depois eu vou ter que ver algumas coisas aqui rapaziada Porque eu fui pesquisar se tinha alguns códigos E eu não consegui achar nenhum mano Então se você já manja um pouco do jogo aí rapaziada Comenta aí alguns códigos pra mim mano Pra mim tá podendo utilizar aqui rapaziada Pra mim tá conseguindo jogar aqui velho Porque tá complicado por aqui mano Por enquanto velho Tá bem complicado Então opa, esse cara vai me seguir velho Esse cara vai me perseguir até do outro lado do mundo Então calma aí Que eu tenho que acabar com ele aqui velho Tenho que acabar com ele aqui mano Beleza mano Esses caras são fortes para um caramba velho Isso porque o nome da sala tá só fraco velho Nem pros caras saírem da sala E criar uma sala só deles né mano Aí poderia tirar um x1 deles lá velho Porque aqui vai ser complicado mano Vai ser complicado a gente conseguir Achar os Gokuzinhos aqui mano Opa, opa, opa Calma eu acho que nem assim velho Não sei matar aquele cara mano Nem acredito lá velho Ele vai dar só um ataquezão Vai ser só um ataquezão em mim Opa, opa Opa, beleza Escapei, escapei Beleza, escapei Tá aqui, opa Beleza, toma, toma, toma Fechou mano Toma, toma, toma Eita, pegou Mas não matou Calma, não matou por enquanto Se ele virar em mim Eu vou ter que sair Beleza mano O cara me protegeu ali Opa, errei Beleza, ele vai usar um ataquezão Sabia mano Pula aqui velho Isso, pula, pula Isso mano Por um cisco velho Por um cisco A gente conseguiu mano Mas beleza velho Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, velho Isso mano Opa Sabia velho Eu sabia mano Ai mano, tranquilo Tranquilo Pula aqui mano Isso velho Tá mano Opa, opa Calma Vamos atrás dele Vamos atrás dele aqui mano Vamos atrás dele aqui mano Isso Vem cá Vem cá mano Vem cá mano Vem cá mano Ah velho Que droga mano O cara virou E tá com um ataque na gente mano Que droga velho Tá bom, tá bom mano Calma, calma Deixa eu criar outra sala aqui velho Porque aquela ali O pessoal já começou a tomar conta aqui mano E já era velho É fraco Fraco mano Vamos colocar assim velho Fraco mano Depois vamos dar um Muito aqui mano Deathmatch ou tudo mais Beleza Tudo certo velho Vamos colocar sei lá Forte também mano E vamos velho Vou dar um play aqui Pra ver se vai entrar pessoa fraca aqui mano Porque tá complicado velho Só tem pessoa forte na outra sala lá mano Só tem uns caras Muita pelão mano Então vamos ver se vai entrar alguém Fraco aqui mano Pelo amor de Deus velho Vamos ver aqui mano Vamos ver aqui Porque tá complicado velho Como o jogo é tudo iniciante Rapaziada Quem tem uns personagens um pouquinho Mas é pelão Já consegue tipo assim Matar todo mundo né Rapaziada Como não lançou muito personagem Não vai ter muito o que a gente fazer mano Então a gente vai ter que esperar aqui velho Alguém entrar na nossa sala aqui velho Eu acho que não vai acontecer isso Mas Beleza rapaziada É o seguinte mano Se você gostou desse vídeo aqui velho Deixa o seu like tranquilo mano Se você quer mais vídeo aqui mano Deixa o guinho Anime Fighters velho Por favor Deixa muito mais muito like E compartilha esse vídeo pra muita pessoa Porque assim a gente pode trazer mais e mais Beleza mano Então é o seguinte velho O vídeo já ficou por aqui Se você gostou Deixa o seu like Um beijão Valeu Falou e fui Tchau Põe o seu like E pum